Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, como eu tinha prometido pra vocês que eu ia postar o vídeo do quartinho de Helena que eu tinha deixado pronto logo quando mudamos aqui pro apartamento. Já tinha gravado o vídeo pra vocês preparando tudo, né? Desde o quarto vazio até montagem de móveis, organização, decoração, tudo. E aí eu vou postar pra vocês, então eu espero que vocês gostem de acompanhar, né? Mostra aí tudo, como ficou o quartinho dela depois de pronto. Ela dorme no quartinho dela todo dia e ama, então eu vou deixar vocês aí com o vídeo, tá bom? Já clica em gostei, já se inscreve, já me segue lá no Instagram que lá eu sempre tô presente com vocês. E é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Da organização, das coisinhas, eu preparei o quartinho dela com muito carinho. E gravei também com muito carinho pra vocês acompanharem tudo. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá começar. Chegou aqui o guarda-roupas de Helena. O rapaz tá vindo montar hoje aqui em casa. Essas caixas aqui, ó. São quatro caixas. São tudo do... Deixa eu ligar essas luzes. São tudo do guarda-roupas. Aí por isso que eu já desocupei lá o quarto, trouxe os colchões pra cá, porque a caminha dela também ainda não chegou. Aí o moço vai vir aqui, ó, montar o guarda-roupas dela agora. Eu coloquei as caixas pra lá, porque eu tava com dúvida se eu colocava, deixava a cama ou o guarda-roupa lá, né? E o que que eu fazia nessa parede. Só que eu perguntei, fiz inquieta lá no meu Instagram, né? Que eu gosto de fazer pra compartilhar opiniões. E aí vocês me falaram que fica mais bacana o guarda-roupas aqui do lado da porta, né? Quando entra aqui no quartinho dela, o guarda-roupas fica mais bacana aqui do lado da porta. Eu já me dei direitinho. E na outra parede onde tá as caixas lá, vai ficar a cama dela que vai chegar. Assim que chegar, a gente monta e vocês vê direitinho também, que é a coisa mais linda. A cama vai ficar lá. Aqui vai um tapete, que inclusive já chegou, que eu comprei, ó. Tapetezinho rosa, bem lindo, bem fofinho, ó. Eu vou montar só quando tiver tudo pronto. Aí é isso. A cama vai lá e o guarda-roupas vai aqui do lado. Ele montando, eu mostro pra vocês. Tá certo? Gente, deixa eu mostrar pra vocês que o moço veio montar o guarda-roupinhas de Helena. Já tá pronto. O guarda-roupas é assim, todo branquinho. Achei lindo. Ó, ele é bem alto, fica bem altão lá em cima. E ele é todo branco. De duas portas grandes, uma pequena e quatro gavetas. Deixa eu mostrar ele dentro pra vocês verem. Ele é bem dividido, gostei bastante. Falta limpar, guardar as coisinhas dela. Mas, ó, bem espaçoso. Gosto de móveis brancos, gente. Eu gosto de móveis assim, branquinhos. Principalmente pra Helena. Aí aqui tem essa outra porta. Tem essas divisóriasinhas. E as gavetas. Quatro gavetas enormes. Ó. Quatro gavetonas, tá vendo? Ele é assim, ó. Aí ficou aqui do ladinho da porta. Ali vai chegar a caminha dela essa semana já. E já vai tá o espaço da cama ali. Porque eu já vou começar a organizar o guarda-roupas de amanhã pra depois. E pronto. Agora eu vou tirar essas sujeiras aqui. E aí, vocês gostaram? Comentem aí embaixo o que vocês acharam do guarda-roupa, tá bom? Quando eu arrumar, deixar tudo organizadinho, eu vou gravar pra vocês. Tchau pra vocês que chegou a cama de Helenita. Tô ansiosa pra montar. O moço só vai vir poder montar na segunda-feira. Porque, né, já praticamente final de semana. E aí ele tá cheio de serviço. Aí eu já comprei a cama já com os colchões, ó. Vem dois colchões. Esse aqui eu acho que é o escorregador que vem na cama. E a cama. Chegou hoje aqui. E vamos lá começar aqui, né, que eu falei pra vocês. Já, já o rapaz chega pra montar a cama. A cama vai lá naquele espaço, lá naquela parede onde tá as caixas. E as caixas ainda tá cheias de roupa. Então hoje eu vou dar uma começada no guarda-roupas, né. Eu não vou conseguir fazer tudo hoje, mas eu vou adiantar. Tá bom? Aí, ó, eu peguei esse produtinho aqui pra passar. Pra tirar o pozinho com um pano. Porque do jeito que o rapaz montou, eu ainda não mexi. Né, ele tá vazio do mesmo jeito e com pozinho, sabe. Eu vou tirar o pozinho e passar esse produtinho pra ficar com cheirinho. E começar, tá bom? Quando ele chegar também eu mostro ele montando aqui a caminha dela. Pra vocês verem. A cama é a coisa mais linda. Aí já, já ele tá por aí. Enquanto ele não chega eu vou ir adiantando. Vou começando a tirar algumas coisas das caixas. E colocando no guarda-roupas. Tá certo? Eu vou começar limpando e arrumando com você. Com meias aqui. Foi eu que comprei na Shopee. E eu já vou aproveitar pra usar elas nas gavetas, né. Pra colocar calcinha, meia. Comprei. Ainda falta chegar mais algumas. Mas aí eu já vou usando essas. Quando as outras chegarem eu só acrescento. Ó, comprei várias. Pra deixar tudo mais organizadinho. Sabe? Isso aqui é vida, gente. Eu usei no meu e salvou. Aí eu vou usar no dela também. Com as roupinhas dela. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Então eu limpei tudo por dentro, né, mostrei aí pra vocês, passei um paninho E agora eu tenho uma horinha até o almoço da cama chegar pra eu organizar algumas coisas E aí depois eu continuo, né, o que não der pra organizar até ele chegar Eu já vou guardar os calçados, que já tá aqui facinho, ó Calçado, que é roupa de cama, paninho, sabe? Aí eu já vou guardar logo algumas coisas nessa horinha que eu tenho até o rapaz chegar Então eu vou mostrando aí pra vocês Vou abrir aqui pra ver como é a divisão certinho, né, como é que eu quero deixar E vocês vão acompanhando, tá bom? E vamos, que tem muita caixa pra arrumar Vou começar por essa daqui, que são panos e cobertores, né E ela é bem volumosa, então vou começar por ela Eu vou dobrar eles e vou colocar nessa parte aqui, ó Na parte mais alta, né, que como é uma coisa que usa menos Eu vou deixar lá na parte mais alta do armário Nessas duas aqui, nessa caixa, tá bom? De fralda, bastante cobertor dela Essa aqui é roupinha que eu tô usando nela esses dias Pra não ter que desfazer todas as caixas Mas aí, ó, tem aqui bastante fralda Toalha, tá vendo? Aí eu vou colocar naquela parte que eu mostrei pra vocês Tchau, tchau Mas, na verdade, eram os panos em cima e embaixo, roupa moletom Todas as roupas de moletom dela, ó Aí eu vou começar elas agora, então, né Pra terminar essa caixa, porque eu achava que era só pano E, na verdade, pano tá tudo lá já, ó Já organizei tudo aqui Aqui eu deixei fraldas e aqui cobertores Aqui fraldinhas Tem alguns... Tem algumas cobertas de travesseiro também E aqui os cobertorezinhos e mantas dela Tá vendo? Deixei eles aqui do lado e ainda sobrou esse espaço Mas agora eu vou pras roupas de moletom Já aqui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 algumas coisas. Eu vou abrir aqui as portas pra vocês verem como que ficou por enquanto. Ó, essa é a visão aqui das portas. Ali em cima ficou, é... Ai, esqueci. Cobertor e fraldinhas. Aí aqui eu deixei os vestidos, né? As partes mais... As coisas mais longas vestido. Tem esse macacão dela aqui, é de frio. Enfim, deixei coisas assim. Na ombreira eu vou precisar comprar mais, né? Que faltou algumas, pra colocar algumas roupas. Aí aqui eu deixei casaquinhos, blusinhas, ó, casacos. Coisinhas menores, porque aqui embaixo tem roupa. Deixei roupa de usar no dia a dia. Blusinhas, shortinhos. Tá vendo tanto aqui quanto atrás. É a mesma coisa, ó, shortinhos lá atrás. Coisas do dia a dia que eu uso tipo direto nela, tá? Que facinho, sabe? Como sobrou esse espaço, eu acho que eu vou dividir. Deixar dividido pra ficar melhor, porque ali eu achei que ficou meio que tumultuado, mas como é a primeira organização vai ser que vai ter que mudar algumas coisas. Moletons, roupas de moletons. Aqui tem alguns moletons também, e aqui pijamas, ó, pijaminhas nessa parte. Aí também sobrou esse espaço. E aqui, por enquanto, são calçados, que também pode ser que mude. E eu acho que vou precisar fazer mais um de calçado, porque eu achei que ficou um pouquinho apertado, e tem outros calçados ainda dela pra guardar. Aí eu acho que vai ser três de calçado, sabe? Eu acho que essas três aqui. Por enquanto é isso, desse lado. Mostrar aqui, esse aqui não tem quase nada, que, ó, sobrou bastante espaço. Aqui eu deixei alguns produtinhos de higiene que estão lacrados, eu li um quadrinho dela. Aqui ainda não tem nada nessa caixinha, só o tablet dela. Aqui coisinhas de cabelo, que eu vou deixar junto desse aqui, porque aqui são laços, ó. Essa caixinha eu deixei só o lacinho. Aqui nessa colmeia, só meias. Ó, fiz uma completa. Olha o tanto de meia que ela ainda tem. Olha isso. Meia tanto da escola quanto de usar no dia a dia. Só meias. E nesse eu deixei só roupa de praia. Só maiô, biquíni, só coisa de praia. Só, sabe, biquinizinho mesmo. Por enquanto, que ainda vai, né, ainda tem espaço, eu vou aproveitar esses espaços tudo. Primeira gaveta, colmeias, só de calcinha. Deixei assim, tudo organizadinha, porque é uma dificuldade pra achar as calcinhas dela. Então assim, eu não vou perder. Olha o tanto de calcinha que ela tem. Gordei todas as calcinhas em uma colmeia. Segunda gaveta, roupinhas mais de sair, conjuntinhos de moletom arrumado, porque faltou cabide. Eu gosto de deixar nos cabides, mas como faltou, tive que guardar aqui, ó, sete conjuntos de sair. Por enquanto, né? É, uniformes, que eu já baguncei hoje, que eu fui levar ela pra escolinha, já tava procurando. e nessa eu deixei toquinhas, chapeuzinhos, bonezinhos, levar pra praia, coisinhas assim. Tá vendo? Toca de inverno, por enquanto. Tá bom? Agora eu vou arrumar aqui a cama, deixar o quarto pronto pra mostrar pra vocês. Ali eu não lembro se eu já tenho comentado, mas minha pintadeira vai continuar ali, porque aqui só tem dois quartos, então no meu, como não coube, vai ficar ali. também não é um problema, porque a Helena não mexe em nada. Aí eu vou só organizar os brinquedos dela, deixar o tapetinho aqui, o espaço dela brincar e conviver. Minha pintadeira tá quietinha ali no canto também, não vai incomodar ninguém. E é isso. Bora lá, que eu vou arrumar aqui. Tchau. 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 aqui os brinquedos. Lá tem uns brinquedos grandes que ela brinca bastante. Geladeirinha, microfone. Os brinquedinhos dela que depois vai tá tudo espalhado aqui pelo quarto. Então não vai nem fazer diferença. E a cama. Comprei essa passadeira. Esse tapetezinho rosa bebê pra colocar aqui no pezinho da cama dela. Achei que ficou lindo demais. Se fosse o tamanzinho da cama seria mais bonitinho. Mas como eu errei o tamanho ficou um pouquinho maior, não tem problema. Ficou aqui como passadeirazinho. no pé da cama. A cama, ó, eu coloquei o que chegou, né, do Mercado Livre. Coloquei só pra ver. Que eu vou ter que tirar fora. Só pra gravar o vídeo pra vocês. Que eu vou ter que tirar pra lavar e passar. Ela, eu achei que ela era toda decoradazinha de bailarina. Mas as bailarinas é só aqui na parte de cima, ó. Tá vendo? Só aqui. Aí eu coloquei as almofadazinhas dela pra ficar bonitinho. E ali embaixo assim, igual. Tá vendo? Eu fiquei na dúvida se colocarem um papel de parede. Mas, eu pensei melhor, não vou colocar. Porque depois, futuramente, vai ter que entregar o apartamento. Aí tem que tirar a maior confusão. Coloquei só os quadrinhos mesmo. Ó. E essa nuvenzinha vem na cama. Ela liga. Ela acende. Ela é uma ledzinha. Vou ter que comprar a pilha. Ficou logo ali em cima da cama. Tá vendo? Ficou assim. Ficou assim. E pronto. E o guarda-roupas dela, que vocês já viram ele todo arrumado, que eu mostrei pra vocês, né? Ele todo pronto. Não precisa mostrar mais. E é isso, gente. Tá assim. O quartinho dela ainda tá pronto. Eu acho que não tem mais nada pra comprar, nada pra organizar pra cá. Já tá certo. Vou fechar aqui a porta. E é isso. Esse é o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí da organização, do quartinho, das coisinhas dela, depois de pronto. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Clique em gostei aí. Se inscreve, né? Pra gente crescer aqui no YouTube. Eu vou estar postando vídeo toda semana, como eu falei pra vocês. Então se inscrevam e ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vlogs.